Rádio Coração, vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão! A Demilson curte a boa fase no tricolor. Até então, o atacante não tinha experimentado o assédio da torcida e da imprensa, mas bastou uma sequência de boas atuações para tudo mudar. Menos o jeito simples do jovem de 18 anos. Acho que eu sou um cara simples, né? Eu nunca tive muita coisa e o cara que é simples e do nada parece muita coisa na vida, o cara acaba se perdendo. Mas eu tenho uma cabeça boa, acho que minha família é uma família excelente, que sempre conversa comigo sobre essas coisas, minha família é muito humilde. Acho que não me preocupo com isso, em termos de subir para a cabeça, essas coisas. Eu sou um cara simples e espero ser sempre assim, né? E sobre o Rogério é um cara diferente, né? E se você está ganhando elogio dele é porque realmente está merecendo. Vindo das categorias de base em Cotia, a Demilson não teme a pressão e busca um lugar entre os titulares. Lucas é um exemplo a ser seguido, mas ele prefere evitar as comparações com o amigo e construir a própria trajetória. Eu não gosto de ser comparado assim, né? Comparado com a trajetória de outros jogadores. Mas é o que eu espero, né? Espero desde o momento que eu entrar na equipe é não sair mais, é continuar fazendo gol. Mas se caso também não acontecer, eu tiver que sair para entrar outro jogador, eu tenho certeza que esse jogador vai estar melhor que eu. E quando eu for entrar, eu tenho que entrar bem, tenho que entrar melhor do que já estão em campo. Ainda que não se veja como o substituto ideal de Lucas, a Demilson se coloca à disposição do técnico Ney Franco para suprir a ausência do camisa 7. Não posso ficar falando por mim, né? Que eu vou suprir o Lucas. Eu acho que eu tenho que entrar em campo e fazer o que o treinador está mandando, independente de fazer o que o Lucas estava fazendo. Eu tenho que fazer o que ele pedir. E se ele pedir para mim fazer um pouquinho do que o Lucas estava fazendo, eu vou fazer. Se ele pedir para mim, eu vou obedecer ele taticamente. Então é isso que é importante para o time. Rádio Coração! Vamos São Paulo! Vamos São Paulo! Vamos ser campeão!